Lembra como é que fala, né, meu irmão? Família, começando mais um vídeo aqui no canal Zé, eu sei que eu tô meio sumido aqui dos vídeos, mas é porque eu tô meio desmotivado pra gravar Então, ó, eu quero muito like nesse vídeo aqui pra me motivar a trazer mais vídeos pra vocês Como vocês viram no título, rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês a dançar o magrão, aquele magrão surfando Ó, comenta aí embaixo se vocês querem que eu traga uma playlist com só música de magrão, só música de magrão Que daí você já aprende a dançar o magrão nesse vídeo e no outro vídeo você já tem as músicas assim Você botar no seu pendrive e dançar dançando, assim, lançar lançando, tá ligado? Não esquece de se inscrever no canal, mano, tamo rumo a 800 inscritos E eu sei que era pra ter vídeo a cada três dias, tá assistendo só um vídeo por semana Mas é porque agora minha vida vai tá bem enrolada, assim, tá ligado? Mas eu vou tentar trazer cada vez mais vídeos pra vocês, tá ligado? Roda a vinheta e vamos começar com tudo isso Bom, rapaziada, o primeiro passinho aqui pra você é o básico, aquele que todo mundo tá mandando Que encaixa qualquer parte da música, tá ligado? Então esse é o essencial que você tem que aprender pra conseguir mandar o magrão Primeiro, pra fazer isso assim, você tem que ficar com o pezinho do Kiko, tá ligado? Aquele pezinho aqui, ó, junto Aquele pezinho junto do Kiko, tá ligado? Se você quer ser chato, tá ligado? Aquele pezinho junto do Kiko Uma mão aqui na frente e outra lá atrás Uma mão aqui na frente e outra lá atrás Você tem que ficar meio de lado, assim, tá ligado? Pra aparecer a mão aqui atrás Não, não fica certo se ficar assim Se aparecer a mão atrás, não fica legal Faz o pezinho do Kiko Ficou com o corpo meio de lado A mão na frente e outra atrás Frente, atrás Entendeu? E com a mão você vai ficar mais ou menos Tá ligado? É tudo questão de tempo pra você conseguir aprender a dançar direito Você tem que treinar Eu aprendi porque eu baixei uma música no pendrive Todo dia de noite, antes de dormir, eu treinava um pouquinho, tá ligado? Segundo passinho também é um que você pode usar em qualquer parte da música Esse aqui é mais complicado Mais coordenação motora Se tá aqui de boa Você vai ter que pegar esse aqui de ponto de pé aqui, ó Tá ligado? Você tá aqui na mão, você pega o ponto de pé Quando você pega o ponto de pé, você joga ele pra trás Joga pra trás Aqui, ó Frente Ponto de pé Aí você volta ele aqui Bate aqui Ponto de pé Ponto de pé Ponto de pé lá atrás Ponto de pé de novo Aí você bate com outra ponta Entendeu? Ó, rápido Entendeu? Ó, de novo E esse aqui você pode usar combo, tá ligado? Você faz esse, depois faz aquele Aí o próximo passinho você vai fazer Depois você fazer isso aqui Aí já tem outro pra você fazer Pra fazer os três combos assim Pra ficar chavão Entendeu? Aí você já vai treinando E você já faz esses dois combos aí Ou Mas beleza Você já aprendeu esses dois passinhos Agora é o terceiro Pra você fazer o combo com esses dois Terceiro finalizar Já era Vou aprender só isso na três nesse vídeo No próximo vídeo comenta aí embaixo Você quer que eu faça uma playlist Pra você aprender a testar esses três Temorou? Passinho mais complicado Primeiro você tem que fazer Ficar fazendo assim com a mão Aí que dá Umas batidas na perna aqui Enquanto você faz isso Você vai fazendo com a perna aqui O ponto de pé Girando Entendeu? Tá 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 Aí quando você der aqui Quando tiver o pé mais ou menos aqui Você bate aqui Você bate aqui Bota os pés na frente E faz assim Entendeu? Tá 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 Cansa esse negócio Tô veja Eu não tô prestando essas coisas não Tô veja Peraí Você aprendeu Aquei lá Entendeu? Tu Tu Tá Você manda aqui no Kiko Aí você já faz o combo aqui Tá E finaliza Entendeu? Bom Se apesar de você volta o vídeo lá atrás Pra você conseguir aprender o espaço Tudo direitinho Demorou? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like embaixo Se inscrever no canal E comenta aí Se vocês querem que eu faça a playlist Só pra você aprender a dançar esse espacinho Demorou? E vamos pra tela final Falou Tchau Tchau